Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o Paulo tá aqui de novo e pelo jeito nossos amigos da Planner gostaram do nosso último vídeo porque eles mandaram mais um violão aqui pra gente Estamos fazendo uma coleção de violão, né? Dessa vez eles nos mandaram este belo... Vamos ver... Rosine! Olha o tamanho dessa caixa, véi! E veio o latado de fábrica, né? Então... Eu sei o que tem aqui dentro porque eles me avisaram qual era o violão, né? Mas é... Eu não sei Vamos abrir aqui Abre bem legalzinho aqui Estão fazendo já uma coleção de violão da Planner, cara Pô! Vamos que vamos! Inclusive acabei de ter uma ideia aqui agora Olha lá, qual que é? Acabei de ter agora Fala aí, fala aí, fala aí Se você... Eu vou abrir uma Poias, cara E vou colocar... Sei lá, uma oferta de um real Só pra saber Quem tá se inscrevendo no meu canal desde já E aí, galera? Porque a hora que eu bater mil inscritos Eu vou sortear dentre as pessoas que estiverem no meu Apoias Um violão desse E aí, ó Não perde a... Essa chance, hein? Mas assim, o Apoias é só pra saber quem tá desde já Porque de repente eu sorteio dentro de todos os inscritos Entendi E um cara que entrou ontem no canal Entendi, entendi Ganha Não, eu quero favorecer os caras que tão começando comigo e com a Planner desde já Isso aí Daí eu vou... Vou botar uma oferta simbólica lá de um real Um real não paga nem as balas que você compra no sinal aqui em Curitiba custa... Custa dois reais as balas Mas... Vamos ver o que que vem Peraí, vem Ó É bem embalado, cara Muito bem embalado Peraí Deixa eu colocar um pouco mais aqui Seguro violão Seguro Será que vem... Será que vem bem embalado? Será que ele vem afinado, cara? Acho que não Deixa Olha esse pedido demais, hein? Vamos ver, vamos ver? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver aqui Velo elástico aqui Um elásticozão Aí Olha Coloca esse elástico pra lá Isso E Olha só que legal, hein, cara Temos aqui esse belo Rosini Entendeu? Fabricação brasileira Em julho de 2020, ó E o cheiro E o cheiro E o cheiro E o cheiro Músico que não cheira o violão Hum... Tem muito que aprender Olha o tamanho disso, cara Olha só, galera Que belo o violão, hein? Red Note Folk Que lindíssimo instrumento, hein? Maravilhoso, hein? O pessoal do... O pessoal do... Eu não sou muito ligado nesse meio, mas... O pessoal do sertanejo Parece que gosta bastante desse tipo de violão, né? Também, verdade Verdade, verdade Desse cutaway e tal Sim, sim, sim Verdade Muito bacana E ele que já vem com corda dadário, né, cara? Cordamentos dadário, cara Exatamente Olha É Acabamento primoroso, né? Olha aqui Bela peça de madeira Né? E ressaltando aqui do encordamento Não é qualquer linha da dadário, tá? É a linha EJ15, certo? Muito ótimo Muito bom encordamento É... Tarraxa blindada, né? Exatamente Tarraxa blindada aqui é um tarraxa de qualidade, cara Me parece uma boa tarraxa Sim, sim, é verdade Entendeu? É... Esse violão aqui Na data de publicação do vídeo Ele tá saindo por 1158 à vista Eu te desafio a encontrar mais barato Quero ver encontrar mais barato no Brasil Bota nos comentários que eu quero ver você encontrar mais barato que esse 1158 Violão da Rosine Esse aqui é o RX 300 e... Meu Deus do céu, esqueci RX 315 AT AT-CT Isso, 315 AT-CT Ele também vem com... Isso que eu achei impressionante, cara Ele vem também com... O preamp Só que é o seguinte A captação desse violão é um pouquinho diferente Ela não tem só esse microfone aqui dentro Ela tem um piezo também Olha só Então aqui Você consegue ver um nível Vamos ver se... Tomara que a câmera foque Você consegue fazer o blend Você quer só o piezo Ou só o microfone interno Ou o blend dos dois Consegue ajustar aqui as frequências que você quer Para dar o som que você quer Tem, é claro O afinador, né? Que é de praxe E... A minha iluminação não me permite filmar o microfone que tem aqui dentro Mas ele tem Entendeu? Tanto é que tá aqui Então, cara Que maravilha esse presente, hein? Lindaço, mano Olha isso Violão com um piezo Uma captação interna Eu posso mixar os dois Que isso, olha só Cheirão novinho Entendeu? Show de bola É a... Preamp Edge BT Isso Muito bom, cara Muito, muito bacana E aí, vamos ver Será que tá? Vamos ver, vamos ver Tá afinado? Vamos ver? Um, dois, três Não 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 vem afinado, cara Não tem nem como É, não Então, galera O que a gente vai fazer agora? A gente vai afinar esse violão E aí o Paulo vai voltar tocando ele Como é de praxe, entendeu? E depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso Feito? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então é isso aí, meus amigos Vocês ouviram o som do violão E você, Paulo? Você que tocou, o que achou desse brinquedo? Muita sonzira Muito som, muito legal Fantástico esse esquema do Pias Eletro, né? Pro microfone interno Cara, timbre é maravilhoso Vem um grave gostoso, né? Pois é, eu tava ouvindo você tocar ali, cara Vem um gravão Vem um gravão Vem cheio, né, cara? Vem cheio Acordamento 010, tá? Lembrando Certo? Com esse grave todo Muito bom mesmo Fantástico o instrumento O equalizador Ele é muito preciso, né? As frequências de médio saltam bastante Ele é bem legal A presença também vem muito forte É um violão fantástico Olha, é sério mesmo É um violão A Rosini tá de parabéns Olha Pela qualidade do produto que estão entregando, né? Muito, muito E pelo valor, né? Milão Pelo valor Milzinho Milzinho Dá pra parcelar em 6 vezes Olha aí, ó E é um violão pra você fazer suas gigs Pra você fazer suas lives É um instrumento fantástico Sério mesmo Esse aqui, diferente do que a gente apresentou Na semana passada Que era um produto de entrada Esse aqui já é uma linha mais profissional, cara Exatamente Posso assegurar Esse aqui já vai te acompanhar aí por muitos anos Estrada Vai fazer vários shows, entendeu? Tem a possibilidade, né? De você tá ligando em linha Como a gente ligou aqui na interface Exatamente Como vocês viram aí na demonstração que o Paulo fez, né? Foi tocado com captação do som ambiente aqui, né? Do microfone Captação do microfone interno do violão E captação do piezo, né? Exatamente Cara, e tudo isso sem pós-processamento Importante ressaltar Não foi feito nenhum tipo de pós-processamento Nessas gravações, hein? Então, é o som cru do violão Tem mais alguma coisa a adicionar? Quero um pra mim Quem não quer? Mas esse aqui já é meu Tire o olho Aí, ó Fantástico Então, eu vou deixar o link Pra comprar esse violão aí Na descrição Vou deixar o contato da Plunder Também aqui embaixo O site WhatsApp deles, né? E mais uma vez Agradecer os nossos amigos da Plunder Por terem enviado Mais um violão maravilhoso Lindíssimo Vou fazer uma coleção de violão E já sabe Mostra aqui atrás do tampo Olha só esse detalhe da madeira Olha só Que lindo Meu, é fantástico É, esse aqui é meu Tire o olho Quer ganhar ele? Quer ganhar ele? Se inscreve lá no Apoia-se Que você concorre Entendeu? Aí, ó Pra dar uma força pra vocês Que tão me dando uma força agora No início do canal O negócio do Apoia-se Não é porque eu tô precisando de dinheiro, não Vou botar lá uma oferta única de um real Você se inscreve lá Porque na hora que eu bater mil inscritos Eu vou sortear Dentro da galera do Apoia-se Um violão desse tipo aqui Feito? Um abração galera Valeu Até a próxima Muito obrigado Plunder Tchau 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 Tchau